Olá, vamos então para a nossa atividade de geografia. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, quarto ano. E em geografia, na página 289, vamos observar sobre, falar sobre o desperdício de alimentos. Aqui temos um gráfico para vocês terem uma ideia do quanto de alimentos são desperdiçados. Olha aqui. Com os gráficos, podemos analisar a quantidade de alimentos desperdiçados na América Latina, em cada uma das etapas pelas quais eles passam. Vamos ver aqui no gráfico. Nós temos, na cor verde, a produção, a colheita dos alimentos. Depois vem e passa para a indústria, 6%. Aí, no manejo, no estoque, que chamamos de armazenamento, 21%. Na parte vermelha, a distribuição, que é passar pelo transporte. E 28% é o consumo dos hábitos alimentares. Então, de acordo com o gráfico, a maior parte do desperdício de alimentos na América Latina ocorre, tanto no momento da produção, quanto no preparo do alimento. Então, nesses dois momentos, há o desperdício de alimentos. Vamos ver, então. Respondendo aqui, qual a etapa tem menor potencial percentual de desperdício de alimentos durante a industrialização, que são 6%. Qual o percentual de desperdício de alimentos durante a produção daqui? Nós estamos aqui, 21%. É, na indústria, também temos 6%. Então, nós concluímos que o quê? Qual a sua conclusão que nós chegamos? O que nós devemos é evitar o desperdício de alimentos. Na próxima página, na 290, nós temos cidadania no dia a dia. Não espere por ninguém, faça a sua parte. Vamos ver, todos os alunos, todos os anos, 40 mil toneladas, 41 mil toneladas de alimentos são perdidas em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar à nossa mesa. Ou seja, há desperdício durante a produção, o transporte e o consumo, o que torna essa situação muito preocupante. Mas, se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade. Você sabe como? Então, temos aqui, vamos colocar em prática hábitos simples que vai fazer com que nós possamos diminuir o desperdício de alimentos. Primeiro, muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas são descartadas apenas por causa de uma aparência com cor, tamanho e forma. Tente aproveitar, mesmo assim, numa vitamina, num suco. Preste atenção à data de validade dos alimentos. É importante que sejam consumidos em tempo de não serem descartados. Três, aproveite todo o alimento. Tente aproveitar talos, cascas, sementes, folhas de vegetais que podem ser consumidos ou reaproveitados no preparo de outros alimentos. Essas partes são bastante nutritivas também. Quarto, não exagere na quantidade. Em suas refeições, coloque no prato somente o que vai comer, evitando sombra de alimentos. Você bota pouquinho. Se você gostar, você repete. É melhor você repetir do que você encheu para ter que desperdiçar alimento. E o último, dê os alimentos que você e sua família não vão consumir, desde que estejam, claro, em boas condições. Essa atitude pode ajudar muitas pessoas carentes e entidades filantrópicas que precisam de donativos. Isso é muito importante. Então, temos aqui, atividades. Algumas dicas. Com a ajuda de uma pessoa que mora com você, escreva três dicas de como evitar o desperdício de alimento no dia a dia, no seu dia a dia. Indique se vocês já praticam ou se podem passar a praticar essas dicas em casa. E vou registrar aqui as informações nos espaços abaixo. A dica um, a dica dois e a dica três. Três atos, três formas que vocês podem fazer, façam junto com a pessoa adulta, para evitar o desperdício de alimentos. E para finalizarmos a nossa unidade, vamos resumir o que que nós aprendemos aqui. Nós falamos sobre as atividades econômicas do espaço rural, que é agricultura, pecuária e extrativismo. Então, a agricultura envolve o quê? O cultivo de diversos tipos de lavoura, o tipo de cultivo e as tecnologias utilizadas em sua produção. Podem tornar as paisagens rurais contrastantes. Por exemplo, a pecuária é atividade também que envolve a criação de diferentes tipos de animais. Já o extrativismo consiste na atividade de retirada ou coleta de recursos minerais, animais ou vegetais que já estão na natureza. Devemos praticar bons atos de consumo para evitarmos o desperdício de alimentos. E a agricultura familiar é um modelo agrícola-pecuário-extrativista que envolve o trabalho dos membros de uma mesma família. No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam o modo de vida e sua cultura, que como vimos no caso dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Então, encerramos aqui a nossa atividade de geografia. Espero que vocês estejam fazendo trabalho, fazendo as folhinhas e se cuidado. Logo, logo estaremos juntos. Beijos. Tchau, tchau.